A mulher que abandonou, recém-nascido há cerca de um mês em Cascais, ficou em prisão preventiva. O bebê foi encontrado por populares junto a uma ciclovia. O início da história começa com uma gravidez indesejada e, já em final de gestação, um parto em casa sem qualquer assistência. Horas depois, o alerta para os bombares do Estoril de um recém-nascido encontrado no meio de arbustos junto à ciclovia em Cascais. Segundo a Polícia Judiciária, um abandono com o claro intuito de provocar a morte e dificultar a sua localização por terceiros. Ainda assim, o recém-nascido foi descoberto por um popular que utilizava a ciclovia e, dessa forma, o bebê do sexo masculino foi salvo e levado para o hospital sem correr risco de vida. No final da história, praticamente um mês depois, uma mulher de 33 anos detida e em causa pode estar um crime de homicídio qualificado na forma tentada. A detida já foi presente a primeira interrogatória judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.